Batatas fritas são marca registrada da vida em Bruxelas. E as lojas de batatas da cidade, conhecidas como fritkots, vão ficar tão marcantes quanto a comida. Urbanistas esperam que a nova aparência transforme os estabelecimentos em pontos turísticos. Pensamos, e se a gente criar um modelo? Um modelo que dê para identificar, como as cabines telefônicas de Londres. Quando uma pessoa estiver perto de uma fritkot, vai dar para saber que está em Bruxelas. Em janeiro, foi anunciado que o Studio Motel ganhou uma competição de designs e seu projeto seria aplicado nas oito fritkots que pertencem ao município. Então, o que a gente tinha em mente era que não podíamos fazer um padrão que tirasse a identidade de cada fritkot. Para nós, isso era um aspecto importante. Como podemos fazer algo barato e bonito que possa ser diferente em cada loja? Vuzitema Kemal comanda esta loja de batatas em Bruxelas há 34 anos. Ele mal pode esperar pelo novo visual. Acho que é bom unificar as imagens de todas as lojas de Bruxelas. Assim, fica mais fácil para os turistas estrangeiros identificar. Além do mais, o novo design é muito bonito. Expectativas à parte, o que nunca pode mudar nas batatas fritas belgas é o sabor famoso no mundo todo. O modo, nunca pode mudar nas batatas de Bruxelas. Assim, fica mais fácil do nível, pois tensão me mais não vai construir com vocês. A CIDADE NO BRASIL